Ok? Bem, hoje eu recebi uma ligação do Magrão no SBT, que eu vou participar do programa do Celso Portioli. E, simplesmente, eu tinha preparado essa roupa. Eu que mandei bordar, porque eu estava pensando em participar com essa roupa do programa do Silvio Santos. Mas aí, quando vier o Silvio Santos, eu já mando fazer outra. Eu estou maravilhosa para tudo. Para tudo. E diga, hum, é o quê? Isso. Esplêndida. E aguarde, viu, Portioli? Podia ser total.